Hoje nós iremos falar a respeito de algo muito importante, gente, muito importante mesmo a respeito do planejamento familiar. O que é um planejamento familiar? É isso que nós iremos conversar com o secretário de saúde, Ralf. Vamos falar a respeito de planejamento familiar. O que pode ser oferecido à nossa população? Então, o planejamento familiar é um programa, o Ministério da Saúde, ele é instituído através da Lei 9.263, de 96. Qual que é o intuito do planejamento familiar? É auxiliar os pais a programarem a chegada dos filhos ou impedir ali uma gravidez indesejada. Então, a mulher, o homem que precisa fazer esse planejamento ou que tem interesse em não ter mais filhos, pode estar procurando a sua unidade de saúde, as informações são repassadas ao casal, ou à mulher, ou ao homem. Posteriormente, é encaminhado para uma equipe técnica, onde as reuniões são realizadas todas terça-feira, a partir das 13 horas, onde é passada todas as informações pertinentes. Método para prevenir uma gravidez indesejada ou se enquadrar nos critérios da lei, pode estar partindo para esterilização. Mas isso, a pessoa, ela tem que fazer parte desse programa, ela tem que ir às reuniões para buscar todas as orientações, para acolhimento, para escuta, para daí estar fazendo essa decisão. Se a mulher ou o homem partir para esterilização, é feita toda a parte documental, entendeu? Nós temos duas formas de esterilização no município, a laqueadura e a vasectomia. A vasectomia, há mais de oito anos, não era feita no município, em decorrência à falta do profissional. Então, nós conseguimos, através de credenciamento, credencial urologista, o doutor William Tavares Reis, urologista em Tangará, ele atende os nossos pacientes no município. Nós realizamos, na data de ontem, seis procedimentos de vasectomia. É super tranquilo, é um procedimento ambulatorial, ele não precisa ser realizado dentro do hospital. O profissional se desloca até o município para estar fazendo esses procedimentos. Então, é sempre aí a prefeitura com atitude, com ação, trazendo o que tem de melhor e de facilidade à população também. Então, a população, você casal, homem ou mulher, que deseja aí a prevenir uma gravidez indesejada, procura a unidade de saúde e você vai estar recebendo todas as orientações pertinentes. Custo, secretário? Zero, custo zero. Ele é ofertado pela prefeitura. Bom, o senhor mesmo disse aí que o profissional da área virá para a cidade de Sapezal, porque as pessoas não podem ter o transtorno também de ir para outra cidade, né? É, para se deslocar, é para comorbidade mesmo, para a pessoa estar bem, estar no seu município, ela ter a segurança, a recuperação é tranquila, a pessoa vai para casa. O procedimento, ele é muito simples. O homem que deseja fazer a vasectomia, faz no consultório do médico, faz e pode ir para casa, ele pode ir andando. Tem os cuidados pós, que é passado também. E aí, de uma forma, facilitar esse procedimento para a nossa população. Que Sapezal, a gente sabe, é um fluxo muito intenso, as pessoas trabalham muito, não tem tempo para estar se deslocando a outro município. Então, a prefeitura, com essa consciência de humanização, ela procura credenciar os profissionais a trazer, a ofertar o serviço no município, para facilitar, para trazer uma tranquilidade aí para a nossa população.